Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, nada mais nada menos do que uma trollagem. Eu sei que vocês gostam de trollagem, vocês amam trollagem, e hoje eu trouxe uma pra vocês com minha namorada. E, como estamos perto da Páscoa, eu trouxe uma com um tema de Páscoa, entendeu? Inclusive tem até um vídeo aí no canal que eu fiz, que é um desafio que eu fiz com ela, de quem consegue comer mais ovos de Páscoa em um minuto. Ficou muito legal, a gente comeu ovo demais, só que sobrou muito ovo também. Então, tem mais vídeo pra sair aí de ovo de Páscoa, e esse é um deles, só que é uma trollagem. Ela vai achar que é um ovo de Páscoa de verdade, mas na verdade não é, como vocês viram aí no título e na thumb, né? Como que vai funcionar esse desafio? Eu tenho aqui um ovo de verdade, e eu tenho aqui um chocolate. Daqueles chocolates que a gente usa pra derreter, fazer bombom, fazer até ovo de Páscoa mesmo de verdade. Porém, nesse vídeo, eu vou pegar esse ovo de verdade, vou derreter essa barra e vou cobrir esse ovo de chocolate. Porque aí, quando eu der pra ela, ela vai pensar que é um ovo de Páscoa pequeno e vai morder um ovo de verdade. Vai ser muito engraçado, mas pra isso, eu vou ter que cozinhar esse ovo. Porque senão vai ficar a casca dura com o chocolate um pouco mais duro, ela não vai conseguir morder, vai achar estranho. Então eu vou deixar esse ovo todo cozido, pra ele ficar bem macio. Vou cobrir ele de chocolate, que aí quando ela pegar e morder, ela vai ver que ela tá mordendo, na verdade, um ovo de verdade. Tipo assim, não faz sentido, traga. Vamos lá, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like. Eu sei que vocês gostam muito de trollagem aqui no canal, então deixa bastante like aí. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, porque você tá perdendo tempo. Tem muito vídeo legal aqui pra vocês, vocês estão perdendo, vocês estão perdendo. Se você já é inscrito no canal, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí pra vocês. É arroba Brenner Mariano, me segue lá, porque vocês vão ficar muito mais próximos de mim do que eu faço aqui com a minha vida. Enfim, vamos lá, vamos começar esse vídeo. Eu vou lá cozinhar esse ovo e derreter essa barra e daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, galera, voltei. Aqui, ó, o ovo cozido tá aqui. Inclusive, ele tá até com umas marcas de chocolate, porque eu já tentei colocar lá na cozinha só pra testar, entendeu? Mas eu resolvi trazer ele aqui pra testar junto com vocês na câmera, ó. Aqui tá o chocolate derretido, tá vendo? Aquele chocolate eu peguei um quadradinho dele assim e derreti e ele virou esse tanto de chocolate aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai pegar esse ovo e vai começar a banhar ele de chocolate, entendeu? Vamos pincelar ele assim, ó. Porque aí a gente cobre ele todo de chocolate e ele vai ficar no formato certinho de um ovo de Páscoa. Porém, falso. A gente vai tentar enganar a minha namorada com isso aqui. Eu chamei ela pra vir aqui pra casa hoje. Ela já tava aqui, ela gravou uns vídeos comigo, só que ela teve que ir pra casa e hoje ela está voltando pra cá. Vai ser muito legal trollar ela, porque quando ela chegar eu vou tá comendo um chocolatezinho só pra disfarçar. E aí, quando ela chegar, eu ofereço pra ela esse aqui também, falando que é o mesmo chocolate, sei lá. Dou uma desculpa, né? Eu escondo a câmera em algum lugar, tal. Mas eu acho que vai dar certo. Olha isso. Olha isso, galera. Mano, vai ficar muito legal. Vou passar assim um pouquinho, ó, pra dar uma espalhada. Enfim, galera. Eu vou terminar de fazer isso aqui e quando terminar eu volto pra vocês pra gente ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, galera, é o seguinte. Ó, o ovo tá aqui. Esse é o ovo de chocolate. É o melhor que eu consegui fazer, tá vendo? Ela vai pensar que é um chocolate diferenciado, um chocolate gourmet, né? Feito à mão. Tomara que ela caia. Eu vou estar comendo um ovo mesmo de chocolate, porque aí eu consegui enganar ela. Ela vai pensar, pô, ele já tá comendo um e tá com um midano. Então, não deve ter nada de errado, entendeu? Então, eu acho que vai dar certo. Eu sei como enganar ela. E eu vou embalar ele agora no papel alumínio, entendeu? Vou embalar ele no papel alumínio, fazer um negócio um tanto bonitinho e falar que eu fiz um ovo em casa pra dar pras pessoas, entendeu? Acho que ela vai acreditar. Só pra avisar, é o seguinte. Eu tinha falado que eu ia fazer com o ovo cozido. Só que eu tentei passar o chocolate no ovo cozido e não deu certo. Simplesmente o chocolate escorria pelo ovo e não conseguia aderir, não conseguia secar no ovo. Então, eu tive que fazer com o ovo normal. Tá até duro o ovo aqui embaixo. Mas, enfim, ela vai morder, vai falar, nossa, tá duro e tal. Aí eu falo pra ela que é assim mesmo, que, sei lá, eu invento que o chocolate endureceu demais. Vai dar certo, confiem em mim. Fiquem aí que agora chegou a hora da trollagem. Beleza, galera, ó, coloquei essa luz aqui iluminando bem aonde ela vai chegar. Eu vou dar uma desculpa pra ela que a luz tá acesa porque eu tava me gravando, porque tá vendo? A luz pra gravar, assim, ela é muito boa. Eu dou uma desculpa pra ela falando que eu tava gravando coisa pro Instagram, que inclusive é esse que tá aparecendo aí pra vocês. Dou essa desculpa pra ela porque aí eu consigo ter uma iluminação boa pra vocês verem, demorou? Esse ovo é de verdade, eu comprei ele, ele é bem grande e tá aparecendo bastante, quer ver? Olha só, esse é o ovo de verdade e esse é o ovo que eu fiz. Olha que bonitinho! Eu falo com ela que veio esse e esse veio junto, entendeu? Aí eu abro esse aqui, dou uma mordida e peço pra ela abrir esse morder também. Enfim, vai dar certo porque tá bastante parecido. Vou esconder agora a câmera. Vou tentar esconder atrás umas cobertas que eu tenho aqui no canto da minha cama. Vou tentar aqui, peraí. Beleza, galera, coloquei vocês aí. Vocês tão mais ou menos perto de um monte de roupa de cama que tá aqui. Tá só o buraquinho da lente pra fora, assim. Acho que tá dando pra ver direitinho. Essa luz aqui vai iluminar a gente aqui, ó, quando ela chegar. Quando ela chegar vai ser mais fácil de vocês enxergarem ela, entendeu? Então, acho que vai ser legal. Tô com os ovos aqui, ela já tá chegando, eu tô olhando aqui pelo aplicativo. Quando ela chegar agora, eu volto com vocês e vamos trollar ela agora como ovo falso. Galera, galera, ela chegou. Ela acabou de chegar, eu vi pelo aplicativo, ela já entrou em casa, ela tá cumprimentando meus pais. Eu vou ficar aqui agora e vamos esperar ela entrar aqui no quarto. Eu fiz esse aqui, ó, eu tava até comparando, eu ia gravar pro Instagram agora, eu tava até com a luz ligada aqui. Eu tava gravando... Não, fica em pé aqui, ó, eu quero que você experimente. Você fez? Eu fiz esse. Esse aqui eu comprei só pra comparar, entendeu? Esse aqui eu comprei. Ó, eu fiz esse aqui. Eu vou experimentar os dois? É, experimentei esse primeiro que é o que eu fiz, depois experimentei esse e me fala qual que você achou mais gostoso. Você fez? Eu fiz. É de quê? É recheado? É de recheado. Esse aqui não, mas esse é recheado, mas eu quero que você experimente mais o chocolate, entendeu? Vai lá, tá gostoso. Aham. Vai. Aí depois eu te dou um pedaço desse. Adoro. É porque eu coloquei, acho que um chocolate muito grosso. Esse aqui é aquele chocolate de derreter. Mostra de forma. Ah! Que? Ela tá matando. Peraí, deixa eu pegar vocês. Meu Deus, ela bordeu. Amor, o que que tá acontecendo? Oh, que me acusado. Por quê? Tá ruim? Você não gostou do meu ovo? Bem, ovo, que nojo. Que isso, amor? Meu ovo tá uma delícia. Eu não sei por que você tá assim. Eu não tô acreditando que você fez isso. Que isso, meu negócio? Minha boca tá com gosto de ovo. Deixa eu mostrar pra galera. Olha isso, galera. Olha isso. Nossa, tá tudo assim. Melado de ovo. Esse é meu ovo de Páscoa. O que que você achou? Budículo. É, tá muito ruim. Esse gosto de ovo. O que que você vai tomar? Tem Listerine. Calma, calma. Você tem noção de como entrar na minha boca. Você quer comer o ovo lá? O outro lá? Nossa. O outro maiorzão? Eu não. Não sei se você fez graça. Não, ovo. O outro é uma válvula. Esse aqui que é assim. Vem cá, deixa eu te mostrar. E aí? Nossa, é muito demais. Olha aqui, ó. Vou te dar um normal agora. Toma. Esse é sério? Esse é de verdade. Cheirar, né? Pra você não comer nada. Pode comer, não tem nada nele, não. E aí? Gostoso? Nossa, tá gosto do outro. Mas esse tá mais gostoso. Deixa eu ver. Vou fazer as coisas que você tem com ovo. Você vê. Esse é de verdade, galera. Aquele era de ovo. O que eu deixava duro? É, ué. Tá duro. Porque tinha casca. Eu tentei fazer com ovo cozido. Só que não tava ficando bom. Nossa, horrível. É, galera. Eu acho que deu certo. Eu tô até suando aqui. Foi muito difícil fazer essa trollagem. Deu muito trabalho pra fazer esse ovo. Deu errado várias vezes. Mas pelo menos eu consegui trollar ela. Meu Deus do céu. Então, deixa o like se você gostou desse vídeo. E se você quiser que eu faça com outra pessoa também, comenta aí. Comenta aí o que a gente faz. Que eu faço todo tipo de vídeo que for. Trollagem. Pode falar aí. Manda ideia aí pra eu fazer também. Demorou? Deixa bastante like. Eu sei que vocês estão gostando dos vídeos. Eu vou me vingar. Com uma palhaçada. Toda vez que tem trollagem comigo, eu não faço uma conselha. Tá fora. Deixa eu comer esse ovo aí, velho. Agora é meu também. Tudo meu. Não vai dividir, não? Não. Agora esse barro aqui também é minha. Nossa, Deus do céu. Tá ficando com tudo agora. Não. Fez graça. Enfim, galera. É isso. Um beijo. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. É nóis. Falou. Beijos. Amo vocês. Beijos. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música